Trevo Oswaldo de Oliveira Popular Trevo Duval Essa é comprida Aqui na frente Posto Espigão Gasolina R$ 5,99 Etanol R$ 3,99 Gasolina Aditivada R$ 7,99 Tá louco Posto Espigão Vamos lá, vem comigo Vamos ver aquela problemática lá embaixo Aqui Aqui bairro Oswaldo de Oliveira Olha a complicação lá embaixo E aí a nossa frente Bairro Daniel Fonseca Aqui pessoal Era uma entrada Você vinha de lá Podia entrar para o Daniel Fonseca Denit veio aqui e fechou Prometendo fazer um viaduto Faz mais de 10 anos E a promessa só se cumpre Só se cumpre a promessa E o trevo nada Nem trevo Nem viaduto Nem nada Aí quebrou o caminhão ali Como é que ficou? Para trás Tudo enrolado Que nem vocês viram No início do vídeo Relaxa Você está em Uberlândia Você está em Uberlândia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora você imagina um movimento desse, só duas pistas de cada lado. Aí quando acontece o problema ali, ó, para tudo. Olha lá o problema, ó. E aqui, ó, tudo parado. Bem lento, bem devagar. E do nosso lado direito ali já causou outro acidente. Mais um acidente. E aqui, pessoal, vai a tarde toda. Enquanto não sai aquele carro dali, isso aí, ó. Trevo Osvaldo de Oliveira. E olha o problema. Aí, Laurentino, a muriçoca de respeito, Laurentino. Valeu! O toqueiro colaborou. Deixou o caminhão entrar porque sabe que o caminhão pesado parar ali é um problema. Se esse caminhão para aí, pesado do jeito que ele tá, pra arrastar, o risco de quebrar uma ponta de eixo é grande. Agora você imagina o caminhão quebrar aqui do lado. Acabar de travar tudo. Eita, meu Deus. É isso aí, pessoal. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, dá um like, ajuda nosso canal. O sol aqui não é fácil não, viu? Que nem dizia Marcelo Rezende. Dá trabalho pra fazer, menino. Ajuda nós aí com like. Rapaz, olha como é que dá lá pra baixo, ó. Olha lá pra baixo, pessoal. A fila que tá chegando lá no bairro Tayamã. Ali na Baixada Rio Berabinha. Do lado de lá, Dona Zumira. Depois bairro Tayamã. Depois Tocantins, Guarani. E aqui na frente, Daniel Fonseca. Bairro Daniel Fonseca. É isso aí. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Gratidão e paz a todos. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. 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 As BR faz bifurcação e é só duas pistas de rolamento. E quando tem qualquer acidente, qualquer carro quebrado na pista, é isso aí. Trânsito, trânsito, trânsito. É o que eu sempre falo, vai passar em Uberlândia, vem com o tempo. E aqui, denite daqui não é moleza não, viu? E o bicho pega, relaxa, você tá em Uberlândia. Esse aí é o busão, transporte coletivo de Uberlândia, quem sabe sair fora, pega a marginal, passa dentro do bairro e vai embora. Mas se bem que pra quem vai seguir na 365, vai acessar 050, tem muita saída não. Tem que passar dentro da cidade, mas aí tem que saber, né? Isso tudo, pessoal, já passei lá do outro lado e vi só por conta de um caminhão quebrado ali embaixo. Só isso. Caminhão quebrou, fica só uma pista. Aí dá nisso aí, ó. Aqui é a BR-365 com a 452. Subindo aí, ó, Goiânia, Itumbiara, Trevão e Ituiutaba. Esse mundão que vai. Segue o trânsito parado aí, ó. Bem lento, bem devagar. Tem hora que para tudo. Eu sempre falo, relaxa, você tá em Uberlândia. O problema ali em cima é o desavisado, que vem no cachorro louco, quando destampa, tá tudo parado. Ó lá, o outro saiu pra esquerda, sem ver quem vinha lá atrás. Aqui, geralmente, dá uns P.O. por conta desse engarrafamento, viu? Vamos lá. Vamos lá. Ae meu amigo Laurentino Se estiver vindo para a Uberlândia fica esperto Aqui requer tempo e paciência Viu? Expulsão que já conhece Pega por lá o atalho Pega por lá o atalho Aqui pessoal De ambos os lados Bairro Dona Zumira Tanto da nossa esquerda Como da nossa direita E lá embaixo Ponte do Val Sobre o rio Berabinha Peguei a sombra do poste aqui Porque o sol Dá um sol para cada um hoje Peraí pessoal Eu vou entrar aqui Mais para a gente registrar A lentidão do trânsito Pedir para o cara para entrar Ele fez que não viu Estou dando joia e está olhando para o outro lado Aí eu vou entrando assim mesmo Então Todo jeito teve que deixar eu entrar Aí tem uns que pegam pelo acostamento Quando os homens estão lá na frente multando Aí fica com mimimi O acostamento não é para sair de engarrafamento O acostamento é para a emergência Aí vocês vão ver o que que é Que está causando esse engarrafamento Foi uma ponte que caiu? Não Foi algum acidente? Não Simplesmente quebrou um carro Um caminhão Aí as duas pistazinhas Que já é Insuficiente Causa esse pane aí Uberlândia Quase 14 mil habitantes Não, 14 não Quantos? 714 quase 713 alguma coisa E um trânsito desse 714 mil habitantes digamos A condição dos trânsitos desse jeito Do outro lado já causou batida Do outro lado ali Já tem dois batidos ali Um bateu na traseira do outro É aquele rolo menino Pensa Os radais não param O radar está aí Passa mais para você ver Trevo do Val Aqui ó Esse trevo Osvaldo de Oliveira Faz mais de 10 anos Que fecharam essa entrada aqui Para meter no viaduto O Delice veio e fechou essa O Delice veio e fechou isso aqui Para meter no viaduto Já faz 10 anos Nada de viaduto Só esse rolo aqui E olha aí o motivo do engarrafamento Simplesmente porque Esse caminhão aqui Quebrou O azulão quebrou Aí deu PT na BR Só isso Pensa que o Bernard é fácil Terreen counter O Do O 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 Obrigado.